Manos, todo mundo já sabe que nessa temporada veio os buffs e nerfs e algumas armas, tá ligado? E toda season, todo mundo sabe também que eu gosto de trazer aqui pra vocês É um vídeo testando todas as armas que foram bufadas no game, tá ligado? Só que, manos, nessa season eu simplesmente esqueci de testar uma arma E é isso que a gente vai fazer hoje, manos Eu vou testar com vocês e passar também uma classezinha, velho, de uma ML aí Cara, eu tenho certeza que você também esqueceu ou meio que viu ali, mas não ligou Que ela foi bufada, já adianto, ruim ela não tá, manos Opa, yeah, salve eles, aqui estou, mais um dia novamente do Codio Bye E dessa vez, manos, vamos testar mais uma arminha aí que foi bufada nessa temporada, beleza? E como está o título, manos, eu simplesmente tinha esquecido que a APD foi bufada Na minha cabeça eu tinha testado todas as armas que foram bufadas, que foram nerfadas E tinha trazido no canal, tá ligado? Mas não, manos, a APD eu não testei, inclusive eu não joguei uma vez com ela nessa temporada, tá ligado? Eu vi ali algumas pessoas jogando um pouquinho e tal, mas testar mesmo Na minha mão eu não testei, então é isso que a gente vai fazer hoje, mano Vou testar com você na Ankiar, passar uma classinha e ver aí, não Vai ser ver se ela tá no meta melhor que a Horga aí Porque pra você que não sabe, a Horga 26 nessa temporada aqui, depois do buff Voltou aí a ser um dos top meta da Sisu, beleza? Você que quer uma ML, certeira, vai de Horga Mas a APD a gente não testou, então vamos jogar aqui com ela Inclusive, meu parceiro, nessa conta aqui a gente tem a APD lendária Então, filho, vai ser melhor ainda Vamos testar aqui a APD brincalhão Mano, é muito bonita, olha isso É muito bonita, meu parceiro O bagulho, não, na verdade, nem lembro que roleta que veio Eu não lembro se esse guzo veio com ela Comenta pra mim, por favor, eu acho que sim, né? Eu acho que esse guzo aqui veio com essa APD Deixa nos comentários pra mim, mano O efeito dela brilhando, esse tipo RGB, mano, é muito louco, velho É muito louco E galera, sem relações, ó, vou fazer o quê? Antes da gente ir pra rankear ela em si Eu vou tá fechando o jogo e abrindo de novo Pra gente ver quais foram os buffs que deram nela, tá ligado? Porque além da abertura de mira em si Que todas as MLs receberam, tá ligado? A Hogger, a APD, a SD6 Todas elas agora tá abrindo a mira mais rápido, tá ligado? Só que a APD, mano, ganhou uns buffs a mais ali, tá ligado? E eu, seriamente, não lembro qual foi, tá ligado? Então, manos, bora lá ver, mano Bora lá ver Mano, por algum motivo não tava aparecendo pra mim no próprio jogo, tá ligado? Eu tava reiniciando ali toda hora o game E não aparecia aquela listinha de novidades da temporada Não sei se só aparece no começo ou o meu tava bugado Mas, sem problemas, eu terei aqui no vídeo que eu trouxe Dos buffs e nerfs e tá aqui, ó, velho Além da abertura de mira que todas as MLs receberam Tá até escrito aqui, ó Tempo de mira aprimorado para as metralhadoras leves S36, o L36, a APD, ó 0,544 segundos Foi pra 0,512 segundos Então ela tá abrindo a mira um pouquinho mais rápido ali Só que além disso, ó Aqui embaixo, metralhadora leve, a APD O dano à distância foi aprimorado Caraca, é interessante, mano 31, 23, 18 Foi pra 31, 24, 19 É, não foi uma diferença insana, assim, meu Deus Tipo, de 23 pra 25, 26 Mas, cara, a gente faz ele A gente tá ligado que um de dano aqui no game Faz muita diferença Então, é isso Esses foram os buffs A abertura de mira e o dano ali Aprimorado nela E, galera, sem relações Bora que bora voltar aqui no game, ó Tô no rank de lendário, beleza Com 10.212 pontos E assim que eu te verá dentro, eu volto com vocês E lembrando, a classinha vai aparecer No meio da gameplay E vamos botar a Eidá, mano De guns do código palhaço E a APD brincalhão Assim que eu te verá dentro, eu volto com vocês Let it go, mano Let it go, mano Eu quero você criar uma passambitzinha Mano, eu sou muito azarado, cara E caiu com o Meg? Contra o Meg ou com o Meg? Não, 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 não é possível Boa Eu sou muito azarado Além de... Mano, além de ter que jogar A APD em Summit Que vai só ter mais que 10 A gente caiu contra o Meg É isso, né, mano Vamos que vamos, filho Vamos ter a verdade Mano, vou caravar aqui nessa passarela Eu quero ver alguém passar, filho Bora comigo, bora comigo, mano Foi primeiro Eita, pega Caraca, eu matei o cara muito... Mano, é 100 balas no pente Eu posso parar Eu posso atirar 2 horas antes, tá ligado? Cara, embaixo Boa Nossa Que arma é essa? Caraca, Holger, mano Você é louco Você vira a velocidade que o cara me matou, mano? Bora fazer o seguinte Hum, o Meg lá do Free Fire me matou Mas nem vi ele Calma, calma, calma Vem Cara, ela tá muito ferrada nessa parte aqui, mano Tá muito ferrada Deletei, boa Matei o Meg Mano, tem o cara aqui na... Não, não, não Um de vida, um de vida Calma, calma, calma Mano, eu tô jogando até focado, velho Jogando até focado Tem o cara aqui na direita Roubaram, nossa, roubaram muito Vai fora, parceira Hum, nossa, mano Que isso, cara O cara nem olhou pra mim, fi O cara só atirou e matou Vem Vem um Puxa É muita bala, fi É muita bala Vou achar, vou achar Mano, vou chegar atirando Não, 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 não Molotov, Molotov Sobrevivi Oxi Ixi, parceiro Que isso? Deixa eu ver Caraca Depois dessa aí Nunca mais tento entrar nesse ponto Boa Foi um Foi dois Batei todo mundo Ih, eu dei todo mundo É muita bala, cara Mano, pior que ela tá matando rápido, velho Quase mateu o segundo, moleque Boa Mateu o cara na armadura ainda Pode ser pra nós Vai caindo Só pra nós Tem que atirar, tem que atirar Tô gostando, tô gostando Armadura Tô no objetivo, tô no objetivo Vem comigo Acabou a bala, acabou a bala Cara, é muito É muito bom jogar essa arma aqui, cara É muito bom Tô com 12 kills, mano Tô bem Pô, time Tem que segurar o ponto, cara Tô cravado, tô cravado Fora Fora também Vem também não Entra nesse ponto E vai pro próximo Vai pro próximo Nossa Deu um headshot no cara Ah, usei o carrinho ator, mano Esse macabre rod Jogando bem também, né, velho Ah, ele deu na XS Agora que eu vi, mano Mano, vou tentar pegar Esse âncora aqui, velho Se a gente perder o âncora É da ferrada Vou confiar no time E pegar o ponto, tá ligado? Vai vir pra vocês Só mantém, só mantém Boa, time Segura, segura E tá todo mundo aqui, velho Vou ter que oxar, vou ter que oxar Literalmente um de vida Não, não Mano, usou armadura Veio dois ainda pra piorar, velho Veio dois Dei 300 mil balas no cara Ficou com o de vida Usou armadura e matou Volta? Eu vi, hein Sússia Vou cair fora daqui Ó, eu vi, eu vi, eu vi Vamos no tio, vamos no tio Não Nossa, Makarov Sério? Boa, 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 boa Entra nesse ponto, mano Vamos ganhar no OBG Bora fazer o seguinte Eu vou ficar no ponto Vou ficar no ponto Tá, não tem ninguém ali em cima Nem se não que os caras tá na cena Opa, segurei, mano Só que com a classe que eu tô utilizando nesse vídeo Lembrando, não fui eu, creio, beleza Eu peguei de um youtuber gringa Que eu esqueci o nome Porém, o canal dele vai estar na descrição Bora lá dar uma moral pro canal dele, beleza Passa lá, se inscreve Comenta a hashtag VipeloLurgu E sem relações, mano Aqui na boca Colocamos o Super Somorolítico Mira, laser clássica Coronha Pra dar aquela abertura de minas Aqui é essencial Sem coronha Que aumenta ele mais 3% de velocidade de movimento Aumenta também 10% da velocidade de movimento da mira Você consegue tá fazendo mais rápido Aqueles famosos spray transfer, tá ligado De um cara, já passa pro outro Muito mais rápido E o mais importante Diminui 15% de tempo de mira Vai ficar muito mais rápido A abertura de mira dela Que a gente sabe que é importante Pra qualquer MN Inclusive a EPD, beleza Laser, como sempre Laser álbum cetático A complementa daqui também é muito importante A empolhadora firma Que diminui mais 5% de tempo de mira E também O recurso vertical dela É diminuído em 8.4% Não vai deixar a sua arma subir tanto Que não é o caso A EPD não tem tanto Recupa, né Quanto menos tiver Melhor E é isso, mano Essa é a calazinha Aumentamos ali Uma calazinha focada em Obviamente Mobilidade e alcance Não precisa focar em controle Precisão Mano, são duas coisas Que a EPD já tem bastante Então foca em mobilidade Foca em alcance Que vai ser sucesso, beleza Agora sim Pode continuar com a gameplay Tamo junto, mano Caracosa Não, não, não Mano, eu salvou o coça Caraca, toda hora eu vou o coça, velho Tá doido, parceiro Puxei Puxa de vida Nossa, não dá Eu não consigo até ali, galera É só SMT, mano É só SMT Matei Boa, boa, boa Isso é esquema Isso é esquema, velho Jogar na cautela Botaram mais Sintena Agora foi Boa, boa, boa É você, é você Caraca, não tem ninguém aqui Explode essa Explode essa Sintena aí, mano Explode, explode, explode Explode Um de vida no ponto Um de vida no ponto E entra Ai, esse boga é nosso É nosso Finalmente um ele Qual é do meu time, velho Eu vou acabar a pasta Porque os caras vão voar nela Ali Bem, eu quero ver alguém Vim aqui, mano A persistência do cara Só vou, eu acho Que é verdade A persistência, né Quase matei Um segundo Fede Nossa, mano A MAC-10 é muito quebrada, galera Não tem como, velho A MAC-10 é muito quebrada, né Vem pro próximo Ah, tem ninguém aqui Cara, que certeza Atenho no ponto Pra fora Meu, tinha o cara fora também Tinha o cara fora Volta, acaba, volta, acaba Vaza, esse ponto é meu Vaza também Muita vida Hum, dois MAC-10, mano Dois caras com a mesma skin ainda Segura, time, segura Boa Mano, eu vou ruxar É chance, é chance Boa, time Boa Sai fora Esse ponto é nosso Nossa, ele levou os dois Que louco Caraca, eu esperei Ele não entendi nada Tem que achar Tem que achar Tô no BJ Uh, que isso, mano Olha o espereiro que eu dei O cara não morreu Vai pro lado, vai pro lado Vai perder Era pra ter ganhado ali Nossa, GG Foi muita escada aqui Se o meu time não tivesse avançado O próximo A gente ia perder sem dúvidas A gente não ia conseguir Entrar ali nem ferrando É nosso, moleque Cara, ela não tá ruim E olha que foi Summit, hein Summit é muito Mano, é quase impossível Se jogar contra a arma Se você tem MAC-10 Vocês estão vendo aí Era só MAC-10 A gente caiu contra o MAG ainda O MAG, pra quem não sabe Não sei se é verdadeiro Aquele MAG ali Mas se for verdadeiro É o pró-player da FA Os maiores times aí do Brasil Esse cara salvou Persistência Deixa eu ver Nem deu pra ver se ele tava de persistência Mas eu acho que tava Cara, é isso, mano Comenta e brinca O que vocês acharam Dá pra jogar com ela Mano, dá pra atrar Dá muito É uma área pra você Parar no lugar Campeirando igual o Knock Town Parar na casinha No Knock Town Esperar os caras Passarem e matar Esse é o que eu não sabia Não é sair o chão Que nem louco Igual eu tava fazendo ali Não, é cravar E, mano Sem bala no pente Pode pinar à vontade É da hora jogar com ela É da hora Mas de ML Pra você que já vai perguntar É RPD ou Hogger? Hogger, mano Esse Hogger atualmente É a melhor Não só ML Mas uma das melhores armas do jogo Também, beleza Tá muito forte a Hogger A abertura de mira Mano, tá top A RPD é mais pra jogar cravado ali mesmo Jogar atrás de dano mesmo Pros caras Mano, você vai ser xingado no chat Você pode ter certeza Eu tenho certeza Os caras ficaram putos, mano Fiz 23 kills E é isso O vídeo vai ficando por aqui O vídeo mais rápido Comenta aí o que vocês acharam Lembrando A classe apareceu no meio da gameplay E é isso Falouzinho Fui Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano